Olá, eu sou a Soraya e estou aqui para vos apresentar os Fees & Surprise. Eu adoro tudo o que são brinquedos de surpresa e estes são mesmo um mistério. São bolas efulfescentes com surpresas no interior. Cada bola traz dois shockings, por isso vamos ter duas surpresas. Vamos experimentar? Legenda Adriana Zanotto